Revista Espírita, publicada sob a direção de Allan Kardec, julho de 1859, conversas familiares de Alentúmulo, um oficial superior morto em magenta, sociedade 10 de junho de 1859. Primeira pergunta, evocação. Resposta, eis-me aqui. Pergunta 2, poderíeis dizer-nos como atendestes tão prontamente ao nosso apelo? Resposta, eu estava prevenido do vosso desejo. Pergunta 3, por quem fostes prevenido? Resposta, por um emissário de Luiz. Abre parênteses. Nota, São Luiz. Luiz IX, rei da França, patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fim da nota, fecha parênteses. Pergunta 4, tinhas conhecimento da existência de nossa sociedade? Resposta, vós o sabeis. Observação, o oficial em questão tinha realmente auxiliado a sociedade para a obtenção do seu registro de funcionamento. Abre parênteses, nota. Desde 1854, quando pela primeira vez ouviu falar das mesas girantes, até a sua desencarnação, em 1869, Allan Kardec conviveu com a França de Napoleão III. Esse sobrinho do Grande Corso, através de um golpe de Estado desferido em dezembro de 1851, abriu caminho para ser proclamado imperador no ano seguinte. Reconhecendo intimamente a fragilidade do regime que fundara, adotou medidas coercitivas e autoritárias, de modo a garantir a sua permanência no poder, entre as quais a censura à imprensa e a proibição de reuniões em recintos fechados, além de outros expedientes que restringiam a liberdade do povo francês. Assim, compreendemos melhor por que o codificador encontrou alguns obstáculos para registrar a sociedade parisiense de estudos espíritas nos organismos oficiais competentes. Fim da nota. Fecha parênteses. Pergunta 5 Sob que ponto de vista consideráveis a nossa sociedade quando concorrestes para a sua formação? Resposta Eu não estava ainda inteiramente decidido, mas me inclinava muito a crer. Não fossem os acontecimentos que sobrevieram, por certo, teria ido instruir-me no vosso círculo. Pergunta 6 Há criaturas de veras notáveis que comungam as ideias espíritas, mas que não o confessam de público. Seria desejável que as pessoas influentes desfraudassem abertamente essa bandeira? Resposta Paciência Deus o quer e, desta vez, a expressão é verdadeira. Pergunta 7 De que classe influente da sociedade pensais deverá partir, em primeiro lugar, o exemplo? Resposta No início de algumas, depois de todas. Pergunta 8 Do ponto de vista do estudo, poderíeis dizer-nos se vossas ideias são mais lúcidas que as do zuavo que há pouco esteve aqui, embora ambos hajam falecido mais ou menos na mesma época? Resposta Muito Aquilo que ele vos disse, testemunhando uma certa elevação de pensamento, foi-lhe soprado, porque ele é bom, mas muito ignorante e um tanto leviano. Pergunta 9 Ainda vós interessais pelo sucesso de nossos exércitos? Resposta Muito mais do que nunca, pois hoje conheço o seu objetivo. Pergunta 10 Tende a bondade de definir o vosso pensamento? O objetivo sempre foi abertamente confessado, e sobretudo em vossa posição. Devíeis conhecê-lo? Resposta O fim que Deus se propôs, vós o sabeis? Observação Ninguém desconhecerá a gravidade e a profundeza desta resposta. Assim, quando vivo, ele conhecia o objetivo dos homens. Como espírito, vê o que há de providencial nos acontecimentos. Pergunta 11 Que pensais da guerra em geral? Resposta Resposta Desejo que progridais rapidamente, a fim de que ela se torne tão impossível quanto inútil. Eis a minha opinião. Pergunta 12 Acreditais que chegará o dia em que ela será impossível e inútil? Resposta Sim, não tenho dúvida, e posso dizer que esse momento não está tão longe quanto pensais, embora não vos possa dar esperança do que o vereis. Pergunta 13 Pergunta 13 Ele ainda se encontra enredado na matéria, sente muita dificuldade em se desvencilhar. Seus pensamentos não se tinham voltado para este lado. Observação Observação O conhecimento do Espiritismo auxilia o desprendimento da alma após a morte. Assim, concebe-se que abrevie o período de perturbação que acompanha a separação. O Espírito conhecia antecipadamente o mundo em que ora se encontra. Pergunta 15 Assististeis a entrada de nossas tropas em Milão? Resposta Sim e com alegria. Fiquei encantado pela ovação com que nossas armas foram acolhidas. A princípio por patriotismo. Depois, pelo futuro que as aguarda. Pergunta 16 Como o Espírito podeis exercer uma influência qualquer sobre as disposições estratégicas? Resposta Acreditais que isso não tenha sido feito desde o princípio? E tendes dificuldade de adivinhar por quem? Pergunta 17 Como foi possível que os austríacos abandonassem tão rapidamente uma praça forte como Pávia? Resposta Medo Pergunta 18 Então estão desmoralizados? Resposta Completamente De mais a mais, se agimos sobre os nossos num sentido, deveis pensar que sobre eles age uma influência de outra natureza. Observação Aqui a intervenção dos Espíritos nos acontecimentos é inequívoca. Eles preparam os caminhos para a realização dos desígnios da providência. Os antigos teriam dito que era obra dos deuses. Nós dizemos que é dos Espíritos, por ordem de Deus. Pergunta 19 Podeis dar a vossa opinião sobre o general Gil Lai como militar, pondo de lado qualquer sentimento nacionalista? Resposta Resposta Pobre Pobre general Pergunta 20 Voltarias de bom grado se vos pedíssemos? Resposta Estou à vossa disposição e prometo vir, mesmo sem ser chamado. A simpatia que eu nutria por vós não fez senão aumentar. Adeus